Música Ali é Porto Varas, ó Estão 50 km daqui, ó Música Música Olha só, cara, onde é que eu tô acampado? Vou fazer minha gastronomia, minha alta gastronomia agora Já me aplomei ali Mas o top é o seguinte, é acordar de manhã E dar de cara com nada mais, nada menos O que é o vulcão Osorno? Ah, para, velho Oh, para, maluco Não, ah, passa amanhã Ele entrou em erupção no ano passado, cara Diz eles que tiveram que sair daqui as pressas no maior terrorismo Pensa, que medo morar num lugar desse E o vulcão Osorno, ele entrou em erupção nos anos 60 Quer dizer, não é muito longe, né? Para um vulcão, você tá doido Vocês três explodirem aqui, maluco, você é o carro de medo Olha essa árvore, que lindo Cara, limpíssima água da neve Ui, nem tá gelado Porra, meu Continua Caraca, mas eu vou pular assim mesmo Foda-se o gelo Nossa Eita Caraca, mas eu vou pular aqui Eita Transcrição e Legendas Pedro Negri